Alcoolizada, ela ateu o fogo na minha casa, comigo e minha irmã dentro. Desde meus cinco anos de idade, eu presencio essa luta da minha mãe. Foi muito difícil porque houve a separação dos meus pais e eu acho que isso contribuiu para que o psicológico dela fosse abalado. Esse refúgio, ela colocou na bebida. Isso passaram-se alguns anos. Eu tive que crescer, ficar jovem, adulto e começar a lutar com ela. E eu sempre morei com meu pai, então eu vi ela nesse processo nas ruas, sendo humilhada, passando por processos que qualquer filho sentiria muito por não conseguir ajudar. Por ser filho e por meu pai trabalhar, eu senti essa ausência de uma mãe por perto. Quando eu a vi nas ruas, eu tinha 11, 12 anos. Então, para mim, era muito triste saber que aquela mulher era minha mãe. Chegou um momento em que eu ia para a escola e ela ficava na porta da escola, chamando pelo meu nome. Ela, alcoolizada, ela ateu o fogo na minha casa, comigo e minha irmã dentro. Minha irmã hoje, atualmente, ela mora em São Paulo. Então, por pouco, não pegou fogo no teto, porque se pegasse, eu não estaria aqui. Por um período de tempo, eu fiquei traumatizado, eu tinha medo que ela chegasse. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, sabe, ir ela por perto por essa falta. Havia um sentimento de culpa por não conseguir ajudar ela da melhor maneira possível. Nos 12, 13 anos de idade, eu comecei a entender que era a hora de eu tentar ajudar. Então, começamos a interná-la. Com a ajuda da sociedade, ajuda de alguns parentes que hoje já não fazem parte mais. A minha mãe, ela praticamente perdeu todos os seus membros familiares. Mas a família mesmo, ela perdeu com o alcoolismo. A gente começou a internar em uma clínica, em outra. O CAPES, que há 10 anos de estar com ela, é uma assistência muito, muito real. Realmente, assistência da minha cidade, eu posso dizer, com muita propriedade. São profissionais que se empenham e vivem mais além do trabalho lá dentro. Porque, depois do expediente, eles continuam trabalhando, né, em contato com a família, perguntando se está bem, o que aconteceu. Eu já recebi um convite de trabalhar, né, no meio artístico, que é a área que eu mais atuo. Eu recebi o convite para fora do Brasil. Infelizmente, não pude atuar por conta dessa dependência que a minha mãe tinha, que tem, né, atualmente. Eu sou tutor oficial pela justiça dela. Porque ser filho é uma responsabilidade. Mas, oficialmente, pela justiça, ser responsável de alguém é um peso. Porque eu sinto que eu sou pai da minha mãe. Isso é uma responsabilidade muito grande. Já recusei convites de outros estados por conta disso. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho mais de liberdade por ter uma cuidadora que sempre está do lado dela, dando esse apoio. Mesmo com a minha responsabilidade, eu posso sair, porque eu sei que eu tenho que sair para trabalhar, para tentar dar o melhor para ela. Porque se eu não for trabalhar, não tenho como eu ajudá-la. Então, hoje, eu me sinto um pouco mais leve. E, atualmente, ela vive uma vida diferente, né. Um ano atrás, a gente teve um pouco de esperança. Ela voltou à sociedade há dois meses e meio. Um pouco que a gente tem, imobiliou a casa dela, dando um pouco de esperança. E a gente viu que mudou, né, essa vontade de querer beber, de sair, sabe, que era a vontade de sumir mesmo, de querer outra vida.